Acerca das certívidões no registro de imóveis, julgue o item a seguir. A certidão de lotes vagos refere-se a imóveis decorrentes de loteamentos cujas matrículas já foram abertas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1203 A certidão de lotes vagos refere-se a imóveis decorrentes de loteamentos cujas matrículas ainda não foram abertas.